Fala galera! Estamos aqui hoje pra trazer pra vocês 3 dicas de configurações montadas no site da Pichal pra você que quer rodar os games em Full HD, com boa qualidade, rodar com uma taxa de FPS bacana e aqui eu vou determinar aqui 3 setups em níveis diferentes, tá? Então pra você que tem pouca grana pra investir, na casa os 3 mil e pouquinho pra você que tem um pouquinho mais de grana e pra você que tem uma grana um pouquinho maior ali e quer rodar 144Hz, quer rodar com uma taxa maior de FPS ou uma qualidade sobrando no seu PC Gamer Então pra você que tá em dúvida de configurações que você montaria hoje no site da Pichal me acompanhe até o final desse vídeo que hoje você vai tirar sua dúvida em algumas opções de PC que estão disponíveis no site da Pichal Lembrando, já montado, com entrega imediata e certificado pra vocês Bora pro vídeo! Bom pessoal, como vocês já sabem, uma das primeiras coisas e mais importantes que você precisa na hora de você montar uma configuração Gamer é você definir pra que vai ser sua configuração qual o seu orçamento, qual o nível de game que você quer rodar Não adianta você procurar uma máquina de 3 mil reais, 3 mil e 500 reais e você ter uma necessidade de rodar um Call of Duty Warzone em Full HD com gráficos no Ultra a 60 FPS Isso vai ser muito difícil de você conseguir um PC Gamer Você vai precisar elevar o nível da sua configuração e obviamente você vai estourar o orçamento Então você tem que sempre equilibrar Nem sempre o que você precisa é o que vai se encaixar no seu orçamento Aí você vai precisar definir qual as suas prioridades Se você pode investir mais em uma peça agora pra depois de repente fazer um upgrade e chegar nesse nível que você precisa Ou se você vai baixar o seu nível de exigências pra essa configuração Se contentar com um pouco de desempenho a menos De repente uma taxa menor de FPS Uma qualidade mais baixa Pra poder encaixar uma configuração dentro do seu orçamento Isso é uma escolha que você aí de casa tem que fazer E é muito importante você já começar a pensar nela Antes até de você montar o seu orçamento final Já pensar na configuração final Já determina o seu orçamento Qual jogo você quer rodar Quais jogos Que nível de desempenho você quer ter Porque aí fica muito mais fácil Seja pra você pedir um orçamento pra mim te ajudar Ou pra você procurar um orçamento mesmo Assim você vai ser muito mais assertivo E você provavelmente não vai errar tão facilmente Você vai conseguir ficar muito feliz com o resultado final da sua configuração Aqui no site vocês podem ver diversas opções de configurações Todas essas que estão aparecendo aqui Elas são todas montadas e certificadas Então você comprando qualquer uma dessas máquinas aqui Ela vai montada pronto pra uso Então você não precisa se preocupar em ter que montar a configuração Pedir pra um técnico montar pra você Porque ela já vai prontinha chegar pra você utilizar na sua casa Além disso o envio dela é imediato Então o prazo é o mesmo de qualquer peça do site Você comprou o envio imediato dessas configurações Vamos selecionar primeiramente uma configuração mais de entrada Lembrando, o foco é PC Gamer Então tem que rodar legal boa parte dos jogos aí Ou pelo menos quase todos né Tem que ser uma configuração que leve legal os games Então seguindo essa ideia tá Todas essas configurações aqui ó Iniciais eu vou tirar tá Essa eu vou tirar, essa eu vou tirar, essa eu vou tirar e essa aqui também Essas quatro primeiras aqui eu não vou colocar Primeiramente porque o Aklon 3000G pra Full HD Ele não é uma opção interessante Ele é uma opção interessante pra quem quer entrar no universo de games Mais uma resolução HD, 900p A nossa ideia é rodar Full HD nos games aqui E os gráficos on-board da Intel aqui por exemplo Também não são boas opções pra quem quer jogar Você vai precisar equipar uma placa de vídeo junto Então qualquer um desses quatro aqui a gente não vai colocar Agora partimos para as configurações mais básicas de PC Nós temos o i3 aqui tá de décima geração com a 1030 Nós temos aqui o 10600K também que vai eliminar Porque ele é com um vídeo on-board só E nós temos os processadores Pentium por exemplo Com 750Ti Dentre as configurações que vocês estão vendo aqui na tela As mais interessantes na minha opinião Pra você comprar como opção de entrada Pra você começar em Full HD Já rodando boa parte dos jogos aí Se não todos os jogos Seria você partir para um 5600G Aqui em vez de 8 eu colocaria 16GB Então eu faria um upgrade de memória E um SSD 240 Vale lembrar que essas opções de customização Você pode fazer dentro do próprio site Esse aqui por exemplo Monte na sua casa Então é uma opção de computador Que é monte na sua casa Você vai montar na sua casa Ele não vai montado e configurado pra você Ele vai somente as peças Mas em compensação Você pode customizar o PC Você pode trocar a opção de memória RAM Trocar SSD Então dá pra você adicionar mais 8 Nesse caso aqui é importante Você ter dois pentes de 8GB Em Dual Channel Pra você ter um melhor desempenho Do 5600G Se você quer uma opção com placa de vídeo Off-board no caso E não uma placa de vídeo on-board Como essa aqui Aí você pode partir pra 750Ti com o Pentium Ou a 1030 com o processador i3 Nesse caso em específico Entre esses dois PCs Pentium com 750Ti E 1030 com i3 10100F Eu iria aqui no caso no 10100F A 1030 ela vai entregar um desempenho Bem semelhante a 750Ti Bem semelhante mesmo E além de tudo isso Ela vai ter um processador i3 Que é mais forte que o Pentium Então pra gente levar placas de vídeo melhores depois Vai ser muito mais interessante A gente pegar essa configuração aqui da Manser Que já vai montar do certificado E envio imediato pra vocês A configuração com o Pentium também Mas eu ficaria entre Escolher essa configuração do 5600G Ou a configuração com a 1030 Lembrando Você colocando o Dual Channel no 5600G Ele vai dar mais desempenho do que a GT 1030 E muito mais desempenho do que o processador i3 Então esse computador aqui Ele é um computador melhor Do que esse aqui Caso você queira fazer a sua escolha Na configuração com o 5600G Saiba disso aí Aí nós temos outras diversas variantes Nós temos a opção que não vai montada E nós temos a opção que vai montada Desse mesmo computador aqui com o 5600G Nós temos outras variantes com o 750Ti Com outras variantes com a 1030 Com o 9400F No geral Pra você começar nos jogos Você precisa de pelo menos um 6-core legal Pra você ter um desempenho bem bacana Então eu recomendaria o 9400F O processador aqui 5600G De repente você partir pra um 10400F também Então são opções aí que são interessantes Três opções de máquinas aí Dentre elas que eu mostrei pra vocês Eu ficaria com duas E se fosse escolha pessoal minha Eu ficaria com o 5600G Que eu acho que vai ser mais assertivo A configuração Quando partimos para o nível intermediário Aí nós já temos que procurar Uma placa de vídeo off-board Não adianta Nesse nível de desempenho aqui A gente vai ter que partir Pra uma 1650 Uma 1650 Super Ou até placas de vídeo mais fortes Tá? Seria um nível intermediário Pra você rodar um Full HD Já com mais qualidade Porque o 5600G ele roda Full HD Mas é Full HD no baixo Então aqui a gente quer rodar Full HD Com mais qualidade E com taxa de FPS próxima do 60 ali Então a gente teria que começar a pensar Nesses carinhas aqui Rising 3 3300X Com GTX 1650 É uma opção bem legal Bem viável Nesse caso aqui você poderia deixar com 8GB No caso de um orçamento bem curto Se você quer ter um melhor desempenho Call of Duty Warzone E games multiplayer mais pesados Recomendo você colocar 16GB Na mesma linha do 3300X Nós temos outro processador Que chama atenção E outra configuração Que é essa aqui Uma configuração com 10100F E GTX 1650 Ela já pode atender bem bacana também Qualquer uma dessas duas configurações Que eu estou mostrando pra vocês Elas já vão montadas Então você não precisa se preocupar Em montar essa configuração Vai montada Certificada Com envio imediato São opções de PCs Que dá pra você rodar Full HD Qualidade média Com gráfico ali Bem bacana mesmo E taxa de FPS Próxima do 60 Então são duas opções Bem interessantes Claro que dentro dessas opções Aqui tem as variáveis Você pode ter 9400F Você pode encontrar Com 1650 Que seria legal também Você pode encontrar O processador Vamos lá Pode encontrar um 3500X Com 1650 Que fica legal também Então são computadores Que beiram a casa Dos 4800 A 5500 reais Nível interessante Nos dias de hoje Uma configuração Relativamente de entrada Mas com preço ali De intermediário De um tempo atrás E agora O que eu vou fazer aqui Eu vou procurar Para vocês Uma configuração Para você rodar Legal em Full HD Com qualidade alta Muito alta 60 FPS dos games Aí é uma configuração Para quem tem uma graninha a mais Mas quer rodar Com desempenho aí De sobra já em Full HD Quer rodar um 144Hz Quer rodar todos os games De FPS bacana E ficar preparado Para todos os lançamentos Então uma configuração Bem de entrada Para Full HD Eu recomendei Uma mais intermediária Para Full HD E também agora Eu vou recomendar Uma configuração Para quem tem um pouquinho Mais de grana sobrando Lembrando tá Além do que eu vou Recomendar aqui Para vocês Existem outros processadores Mais caros e melhores Outras placas de vídeo Mais caras e melhores também Mas para Full HD Isso aqui seria As opções custo benefício O que entregaria Um desempenho legal Pelo preço que você está pagando Acima disso aqui Você vai estar Adquirindo As vezes um procedimento Que dá um desempenho Mais forte Mas não necessariamente Ele vai te trazer Um resultado em FPS Muito grande Proporcional A diferença de preço Que você vai pagar Isso para Full HD Placa de vídeo é a mesma coisa Então sempre lembre disso aí Você pode colocar Outras configurações melhores Mas não necessariamente Elas vão ser as melhores Custo benefício Para nossa configuração Aqui Full HD Rodar os games tranquilo Opções interessantes aqui Se tivesse a opção Da 3060 Sem seu TI Eu optaria por ela Porque ela traz Um desempenho já legal E na minha opinião É suficiente para Full HD Para quem quer rodar Full HD Seria assim ó Perfeita Casaria legal Outra opção A 3060 Seria você utilizar Uma 6600 XT Nesse momento Acho que elas estão em falta Talvez tenha um modelo Ou outro Mas é uma opção interessante Você pode optar Por uma ou por outra No caso aqui Como não tem elas Eu vou utilizar Aqui a nossa 3060 Ti Que é a placa de vídeo Mais próxima De desempenho Que nós podemos encontrar Hoje Da 3060 Aí os processadores Podem variar Sempre lembre-se Vamos utilizar processadores 6-Core Dá preferência Para pelo menos 6 threads Então utilizar 6 threads 6 núcleos 12 threads Por exemplo É uma opção bem interessante Vamos ter 12 threads Está sobrando desempenho Para a gente Processador 3600 Ryzen 5 Está legal Ryzen 5 5600X Está estourando a tampa Muito top também 5600G Também um desempenho Muito bacana Então aqui a gente pode ver Três opções de configurações Com a mesma placa de vídeo Todos os processadores São 6 barra 12 Se eu for te falar Qual vai entregar O maior desempenho Em FPS Aqui É essa aqui 5600G Com 3060 Ti Se eu te falar Que vai entregar O menor desempenho Seria o Ryzen 5 3600 E no intermediário Seria aqui O 5600G Mesmo todos eles Sendo com a mesma Placa de vídeo Aí nós temos Algumas outras opções Aqui que você pode optar Também que já vão Ficando um pouquinho Mais caras Aí já fogem Daquela proposta Que eu falei para vocês Para a Full HD Daria para você pegar? Óbvio que daria Mas não seria As melhores opções Em custo benefício Todas essas máquinas Aqui Essas três Que eu mostrei para vocês Elas são um monte Na sua casa Então são configurações Com envio imediato Mas que vão ser montadas Por você Ou por um técnico especializado Um amigo na sua casa Se você quiser optar Por uma opção Que já vai prontinha Montada e certificada Aí você paga Um pouquinho mais caro Aí já pula Para essa configuração Aqui ó 5600X 3060 Ti 8GB de memória DDR4 HD de 1TB E etc Quer deixar essa configuração Mais top? Adiciona 8GB De memória RAM Daí você pode customizar Nessas PCs Aqui em cima já Mas se você quiser Uma prontinha Por exemplo Essa aqui seria Uma opção bem bacana Olha só Deixa eu pegar aqui As configurações Você pode vir aqui E alterar por exemplo O tamanho do SSD Pagando a diferença Pode adicionar Algumas ventoinhas Pode adicionar Periféricos Como headset Pode adicionar Controlador Então você pode adicionar Um controle Para você estar Contrando as ventoinhas Do tipo RGB Mouse e teclado Kit teclado e mouse Mouse pad E etc Tem diversas opções E galera Isso aqui foi Algumas das opções Como eu falei Para vocês Para cada game Cada preset Cada necessidade Tem um foco Que você pode seguir Nesse caso Como o foco é game Eu foquei em tentar Buscar as configurações Mais interessantes Disponíveis hoje Pode ser que semana que vem Tenha outras opções De configurações Aí carece de um outro Para a gente poder mostrar As outras opções Para vocês Mas na data de hoje Que a gente está gravando Dentre as opções Disponíveis Na minha opinião Seriam essas As minhas escolhas Bom galera Você viu que Se você quiser Hoje customizar Configurações Opções de máquinas Para você comprar Seja mais baratas Ou para quem tem Um pouquinho mais De grana sobrando Você tem hoje No site da Pichal Dá para você rodar Info HD Games Ali a partir De 3.500 reais Até a casa Dos 10.000 reais Então é um gap Bem grande Com diferentes opções Como eu falei para vocês Algumas não valem Tanto a pena Não são tão custo benefício Mas às vezes Pode ser uma necessidade Específica sua Às vezes você quer Aquela configuração Que é uns 600 reais A mais de um processador Que você vai fazer Overclock Mas para o foco gaming Que é o intuito Desse vídeo aqui A gente focou Mais no custo benefício Então tirou opções Que fazem overclock Claro que tem Algumas pessoas Que fazem overclock E são baratos também Mas sem foco em overclock Sem foco em você ter Um trabalho com edição Com live stream E etc Apesar das configurações Mais tops Fazer em live stream Mesmo assim Eu espero de verdade Que vocês estão curtindo Esse vídeo As três configurações Principais Que eu recomendei Nesse vídeo aqui Eu vou deixar no link Lá na descrição Então caso você tenha Se interessado Dá uma olhadinha Na descrição Confere lá Que está o link Na descrição Combinado Outro detalhe importante Essas configurações Eu recomendei Elas são montadas Certificadas E prontas para uso O envio é imediato Então você pode pegar elas No site da Pichal Caso você queira montar Um computador customizado Nós temos ainda O sistema de montar Seu PC Onde lá você pode soltar Sua criatividade E montar o PC Do jeito que você Sempre sonhou Customizando Cordy led Gabinete Processador Placa mãe N combinações Aí as configurações Não vão montadas Então fica a seu critério E a sua escolha Combinado? Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu deixa o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E nos vemos no próximo vídeo galera Até a próxima